Olá malta e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje nós vamos testar uma coisa que vocês me pediram imenso vamos testar uma escova alisadora do Lidl Primeira coisa, a maquilhagem que eu estou a utilizar não é a minha portanto, aliás, está na minha cara, não é? Mas não fui eu que fiz, acho que vocês me entenderam não fui eu que fiz a maquilhagem, portanto, eu não sei que produtos é que são tenho mais ou menos uma ideia, mas não tenho a noção de todos os produtos que foram utilizados quem fez esta maquilhagem linda e maravilhosa foi a Adriana no espaço Vision Nels porque hoje fui lá tratar do meu cabelo, fazer as minhas minhas e fazer a maquilhagem eu gravei vlog tudo, portanto, vai haver um vlog em breve com tudo isto tudo isto que aconteceu, porque como vocês estão a ver, também tenho cabelo um bocado diferente estou com um penteado que eu estou a amar e estou com muita pena de estragar, mas é pelo bem do vídeo, não é? eu sei que vocês querem muito ver este vídeo segunda coisa, este é o segundo episódio da série Pechincha aqui no canal para quem não conhece a série, eu vou deixar aqui o link do primeiro episódio e eu explico tudo por lá eu estou muito ansiosa para testar e então vocês enviaram-me montes de mensagens com a imagem desta escova alisadora como vocês sabem, eu já testei outros aparelhos do Lidl portanto, eu vou agora aqui olhar para a caixa e tentar perceber o que é que ele diz que faz como todos os aparelhos, normalmente o Lidl tem 3 anos de garantia diz que tem uma voltagem de 50 watts tem uma temperatura que vai de 100 a 180 graus Celsius e depois, esta parte é que eu não percebo porque isto diz que é um 2 em 1 isto está em espanhol e eu não sei o que é que é sepilho, eu vou ver aqui atrás provavelmente também há de estar em português portanto, ah, é uma escova de cabelo e um alisador, ok? boa Joana, né? claramente, eu sabia disso portanto, é uma escova de cabelo e um alisador domina o cabelo revoltado em apenas alguns minutos aplicação de escova com restimento de cerâmica o que é sempre muito bom aquecimento extra rápido através do elemento térmico PTC amplitude térmica, como não já disse anteriormente 100 a 180 desativação de segurança após 45 minutos e pronto, acho que resumidamente já vimos tudo eu agora vou precisar de uma tesoura eu guardei aqui o talão porque vocês têm sempre que guardar o talão por causa da garantia e então, este aparelho, esta escova alisadora custou-me 14,99€ o que é um preço muito bom devo dizer, é mesmo um preço muito bom eu nunca testei uma escova alisadora não só do Lidl, mas de qualquer marca que seja aquilo mais parecido que eu já tenha testado foi mesmo pente do Lidl, pente alisador agora, escova, escova nunca testei nenhuma e estou curiosa porque a verdade é que uma escova parece ser bem mais prática até porque eu quero referir isto claramente, eu tenho o cabelo liso agora estou com umas ondas porque a Filipe me fez umas ondinhas especialmente a pensar neste vídeo eu não coloquei a laca nem nada pedi para a Filipe não pôr nada no cabelo só tenho umas ondas mas vocês têm que terem atenção que eu tenho o cabelo liso portanto, o meu cabelo tem jeitos normalmente por isso, é muito fácil eu gostar de um alisador a menos que o alisador eu sinta que me deixa o cabelo muito seco que não dá brilho ao cabelo ou que não alisa mesmo mas isso é muito complicado visto que o meu cabelo já é praticamente liso mas também já aconteceu não tirar sequer o jeito do meu cabelo e se assim for, eu não gosto dele mas geralmente eu sou um bocado fácil de agradar enquanto alisadores porque o meu cabelo já é praticamente liso mas pronto, vamos continuar temos aqui a escova e ela é muito gira ela é em preto mate e rose gold ela é mesmo muito gira já liguei a ficha e agora vou clicar aqui no botão on ah, ok tenho que pressionar durante algum tempo e então a temperatura que está é 180 eu vou baixar para 110 e vou deixar aquecer provavelmente quando estiver quente ele deixa de pescar que é aquilo que normalmente acontece e então vou-vos tentar mostrar isto parece mesmo uma escova só que é uma escova assim mais grossa assim maior, mais repusta e eles dizem para nós termos cuidado para não tocarmos com esta parte de cerâmica no cor cabelo porque senão vai queimar portanto, estou um bocadinho assustada e agora estou a reparar eu não sei porquê mas ela tem tinta nesta zona aqui, estão a ver está ali um bocado de tinta branca eu não estou a perceber porque é que tem tinta ali a escova já me parece estar quente pelo menos já sinto aqui o calor e aquilo que eu vou fazer é alisar este bocado de cabelo malta, não quero destruir as minhas trancinhas eu quero que as minhas tranças durem até amanhã porque eu não sei fazer isto eu sou uma azelha a fazer tranças eu não consigo portanto, eu vou alisar este bocado do meu cabelo foi o meu computador peço desculpa mas pronto, como eu estava a dizer vou alisar este bocado do cabelo e então, eles dizem para nós agarrarmos em pequenas madeixas com mais ou menos 4 centímetros será que isto são 4 centímetros? estava na dúvida se era assim se era assim mas a menina na embalagem está a fazer assim portanto, bora lá ver não sei se isto está demasiado com uma temperatura demasiado baixa vamos ver olha para já estou a gostar eu às vezes gostava de ter cá em casa alguém com o cabelo super, super, hiper, mega encaracolado que era para eu poder testar estas coisas noutros tipos de cabelo mas infelizmente nós cá em casa somos todas com o cabelo liso ou então com jeitos vou ficar chocada estão a perceber? isto está a alisar muito rapidamente atenção que como eu vos disse o meu cabelo já é praticamente liso mas de todas as formas ele agora está com jeitos já alisei esta metade do cabelo como vocês estão a ver eu nem sequer estou a dividir o cabelo nem nada não estou a fazer secções até porque tenho umas trancinhas em cima no entanto e mesmo assim ele está a alisar muito bem o meu cabelo e muito rapidamente percebam? eu fiz isto aqui em quê? 5 minutos? qual 5 minutos? estou a ver na câmera 3 minutos eu fiz isto em 3 minutos foi muito rápido claramente estou a gostar e também estou a gostar da textura aliás da sensação que ele está a deixar no meu cabelo obviamente que eu não sei se é por eu ter ido ao cabeleireiro e como eu vos disse o meu cabelo também está mais fofinho mas eu sinto o meu cabelo fofo não sinto o meu cabelo seco porque às vezes existem alisadores e encaraculadores que parece que secam imenso o cabelo e eu pelo menos sinto que o meu cabelo fica... parece que fica logo asper mais checo sem brilho e não não está a acontecer isso estou a gostar esta ondinha sem dúvida que deu um bocado mais de luta até porque ela estava com uma onda muito mais definida eu vou aumentar a temperatura para 120 eu não estou a sentir isto nada quente isto está a 110 portanto para quem está habituado a mexer em alisadores sabe que 110 é uma temperatura muito baixa para este tipo de coisas vou novamente tentar alisar este bocadinho de cabelo aqui da frente vou passar com cuidado e vamos ver até agora eu estou a gostar não tenho nada contra a única coisa que eu tenho que dizer é que está a ter dificuldades né aqui claramente está a ter dificuldade em tirar esta onda porque esta onda veio e veio para ficar tomara que todas fossem assim porque as minhas ondas caem estou ao fim de umas horas já não tenho onda mas já está aqui agora não sequer ir embora quero ficar aqui para tudo sempre vou continuar então a alisar porque como vocês estão a ver a parte de trás ainda tem ondas que nós temos que aniquilar já estou ok sempre a tentar alisar o cabelo e eu não consigo alisar este bocadinho está sempre assim e este bocado aqui da frente eu não consigo eu não percebo porquê mas não está a alisar não estou a entender o porquê disto estar a acontecer eu vou desligar agora a escova e vou então conversar um bocadinho com vocês sobre as minhas opiniões no entanto vou ligar a minha steampod e vou tentar alisar este bocado porque quer dizer agora estou só um bocado estranha e vou ver se com a steampod eu consigo alisar e assim já vejo se é problema do cabelo se é problema do alisador já vamos tirar as conclusões todas enquanto a steampod está a aquecer vou aqui dar a minha opinião então eu acho que para quem tem um cabelo fácil ou seja um cabelo que já é praticamente liso que somente tem jeitos que é o meu caso é o meu cabelo hoje o meu cabelo estava numa situação diferente porque está com ondas portanto obviamente não está como normalmente está porque ele normalmente alisa e somente tem aqui um outro jeito e é muito fácil e muito rápido de alisar no entanto eu acho que para quem tem este tipo de cabelo o cabelo fácil a meu ver eu acho que a escova é fixe e é muito prática porque é muito mais prática do que o alisador é super rápido mega prático mas eu acho que só vai resultar bem para quem não tem um cabelo muito difícil e muito encaraculado pelo aquilo que eu vejo não é eu acho que não ia dar para isso porque quer dizer eu tenho aqui umas ondinhas e não está a dar para alisar todas as formas eu vou agora passar a Steam Pod muito rapidamente para ver se eu consigo tirar este jeito tinha ali um nó e está feito o meu cabelo está aliso obviamente que eu não estou todo a comparar a Steam Pod com a escova do Lidl porque quer dizer primeiro os preços são diferentes e são aparelhos diferentes eu já comparei esta Steam Pod sim com um alisador que o Lidl teve a vapor não é? porque ambos estavam dentro da mesma categoria agora isto são aparelhos completamente diferentes só vos estou a dizer que realmente o problema não era do meu cabelo mas sim do aparelho que eu senti que nas zonas em que o meu cabelo estava com umas ondas maiores o aparelho não conseguiu alisar o meu cabelo e vocês viram isso toda a gente que já experimentou este aparelho deixem aí nos comentários em baixo para nos podermos ajudar eu gostei dele acho que é prático acho que é engraçado é uma coisa diferente mas realmente acho que quem tem o cabelo muito encarculado se calhar não é o melhor aparelho não sei é a minha opinião eu espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo e sempre que vocês virem assim coisas que gostavam que eu testasse enviem-me por mensagem para o Instagram foi isso que aconteceu com este aparelho eu recebi muitas mensagens vocês a pedir para eu testar este aparelho porque quer dizer ele custa 14,99€ chama a atenção de qualquer pessoa portanto já sabem não se esqueçam de enviar mensagem com as coisas que vocês querem que eu teste eu vou me despedir de vocês vocês deixem um like neste vídeo se gostam daqui dos vídeos da série Pechincha e não só nos meus vídeos em geral portanto deixem um like neste vídeo subscrevam ao canal e ativem também o sininho das notificações e sigam-me pelo Instagram é mega importante para vocês estarem sempre a par de tudo que se passa na minha vida porque eu lá vou sempre atualizando com muito mais regularidade eu não sei eu já disse ativem o sininho se eu não disse ativem o sininho aí em baixo que é para vocês saberem sempre que eu coloco um vídeo novo eu vou me despedir de vocês e nós nos vemos no próximo vídeo beijinhos não era pra ser porque não era realidade tá tudo bem tá tudo bem